Oi lindinhas e lindinhos, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje nós vamos testar os novos hackers secretos aqui do Avatar World, pessoal. Então eu vou testar esses hackers aqui com os inscritos, gente. Então eu peguei alguns comentários dos inscritos e eu vou testar todos esses hackers. Então se você sabe algum hacker secreto, deixa aqui embaixo nos comentários porque eu posso estar fazendo um vídeo. E você pode ser a escolhida ou o escolhido. Então, galerinha, se vocês gostam de vídeos assim, já vai deixando o teu super like boy e o teu like girl. E claro, pessoal, compartilhando pra geral. Então, bora lá! Eu saí aqui, né, pro lado de fora da creche, galerinha, porque o primeiro comentário que eu vou separar vai ser o da Maria Luísa, pessoal. Ela disse assim, Nath, sabe os cubos da creche? Então, coloque em ordem de 1 a 10, mas na estante só vai ter o 5 pra achar. O 6, você abre o quadro de desenhar e acha o 6. Agora, sabe aquele arco-íris? Então, tá a peça vermelha. Tomara que eu tenha ajudado. Maria Luísa, um beijo pra você! E, gente, vamos lá testar o hacker secreto da Maria Luísa. Gente, pelo que eu entendi, fica aqui na frente, né? Eu acho que ela tá falando desses cubinhos aqui, galerinha. Ela disse que tem os cubinhos aqui e que ficou faltando o número 6. Então, vamos ver se a Maria Luísa tem razão, olha. 1, 2, cadê o número 3? 3, olha aqui, ó, 4, 5, aí 7, 8, 9 e 10. Perfeito! Gente, a Maria Luísa tem super razão. Realmente, tá faltando o dadinho número 6. E aí, gente, ela disse que tem o quadro de escrevento. Eu acho que a Maria Luísa tá falando desse quadradinho aqui. Hum, vamos ver se ela tem razão. Ah, gente, é verdade. Quando a gente clica, fica aqui, ó, o arco-íris que ela falou, a peça do arco-íris. E o dadinho, pessoal. Então, vamos lá colocar o dadinho número 6 pra gente poder ver a peça que a gente vai ganhar, pessoal. Ó, então, 6, 7, e aí, gente, vamos ver. Ah, meu Deus! Maria Luísa, obrigada pelo hacker secretinho, gente! Pelo novo segredinho que você nos falou. Então, eu vou pegar essa pecinha aqui, né, gente, que a gente descobriu com o hacker da Maria Luísa. E vamos colocar no becinho, gente, ó. Vou colocar nesse aqui. Ai, como ficou, tchutchuquinho, ficou muito bonitinho, gente. Para os bebezinhos brincarem. E, galerinha, também tem essa peça que ela falou, gente. Como é a peça do arco-íris, né, e eu sei que também tem essa outra peça aqui. Por quê, né, galerinha? Porque a gente já sabe alguns hackers secretos aqui do Avatar World. A gente vai juntar as duas peças que fica aqui desse ladinho, gente. Então, vamos lá. Tá faltando o laranja e tá faltando o vermelho. Ah, ganhamos isso aqui. Olha, pessoal, várias moedinhas. Que bonitinho. É para as crianças poderem comprar docinho, gente. Ai, que fofura, né? Amém, gente. Maria Luísa, um super beijo para você. E vamos lá para o próximo segredinho. O próximo hacker secreto. Eu vou ler a mensagem da Nicole Lopes. Ela disse... Nath, aperta na barriga do urso do dormitório da creche. Acontece uma super surpresa. Ai, meu Deus. Será que a Nicole tem razão? Vamos apertar, né, na barriguinha do urso. Gente, eu apertei aqui na barriguinha dele e não adiantou nada. Então, eu fui lá no meu canal e vi vários comentários de vocês, né, falando a respeito desse segredinho. Que para ele poder funcionar, todos os bebês têm que estar dormindo, galera. Então, a gente coloca esse aqui para dormir. Esse aqui para dormir. Coloquei o terceiro para dormir, galerinha. Agora está faltando a gente pegar mais um bebezinho. Então, eu vou pegar esse bebezinho e colocar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar ele. Para dormir. Ai, meu Deus. Será que já dá para apertar na barriga do urso? Ainda não, gente. Eu acho que tem que colocar mais um para dormir ali naquele bebezinho. Então, vamos atrás de mais um bebezinho. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Pronto, galerinha. Encontrei esse daqui. Deixa eu pegar a minha personagem e colocar ele no meu colinho. E vamos ver se o hacker da Nicole realmente vai funcionar. Nicole, você tem que explicar todos os segredinhos. Então, vamos lá, galerinha. Ó, a gente vai colocar aqui. Que verdade, pessoal. Olha que bonitinho. A barriguinha do urfinho, realmente, gente. Eu vou colocar a lua no local. Vamos lá. Olha, tem peixinho. Nicole. Obrigada pelo segredo, Nicole. Você é muito inteligente. Olha, tem de chuva, né, gente? Olha que bonitinho. E também tem de ovelhinha, pessoal. Olha que fofura. Eu amei esse hacker secreto da Nicole. Nicole. Nicole, um super, hiper, mega beijo pra você. Vamos lá, pessoal, ver o próximo hacker secreto. E o próximo hacker secreto é da Isabela Cristina. Ela disse... Nath, deixa todas as flores de girassol aberta que você ganha um carrinho. Hum, será que a gente vai ganhar um carrinho, Isabela? Vamos lá, gente. Vamos testar o hacker da Isabela. E, pessoal, se vocês querem que eu teste o hacker de vocês, deixem aí embaixo nos comentários que você pode ser o próximo. Gente, os girassóis, eles ficam aqui do ladinho, ó. Então, a gente vai abrir aqui, ó. E os outros girassóis, eles ficam lá do outro lado, galerinha. Então, fica aqui desse ladinho, ó. A gente vai abrir. Olha, ó. Ai, meu Deus. Vocês viram que piscaram, galera? E ela disse que a gente iria ganhar um carrinho. E é verdade, pessoal. A gente ganhou esse carrinho aqui verde. Ai, que bonitinho. Olha, ele fecha a porta. Que legal, pessoal. Que bonitinho. Muito fofinho. Ai, a gente vai colocar, gente, os carrinhos aqui, ó. E eu vou aproveitar e também ensinar o meu hacker secreto pra vocês, galerinha. Pra vocês ganharem um carrinho de girafinha. Olha, vocês vão vir aqui. Ai, vocês vão colocar, gente, ou três bolinhas. Vocês podem colocar três X assim, gente, olha. Ou três X assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? A gente conseguiu ganhar um super carrinho bonitinho de girafinha. Então, esse é o meu hacker secreto pra vocês. Ai, que bonitinho. Só ficou faltando o terceiro carrinho, gente. Eu vou colocar essa bebê aqui brincando de carrinho. Vou deixar elas brincando. Ai, que fofura. É muito fofo, né, galerinha? Bom, vamos lá pro próximo hacker secreto. E vamos ver quem que foi o inscrito que colocou mais um hacker secreto. Foi o Magrelo, gente. Eu acho que aqui é o nome do pai dela, né? O apelido, enfim. Nath, no Pet Shop tem o ovo com bolinhas amarelas. Se você tocar no ovo, ele abre. No Pet Shop tem um ovo com bolinhas amarelas? Hum, será? Vamos ver, gente. Será que no Pet Shop chegou um novo ovo com bolinhas amarelas? Vamos ver, pessoal. Será que é esse ovo aqui, ó? Ovo com bolinhas amarelas. Essa aqui é a bolinha laranja. Se você clicar nele, ele abre. Ai, gente. Eu já conhecia esse hackerzinho. Hum, que legal. A gente pega, galerinha, isso aqui, ó. E a gente vai colocar o ovinho, gente. Ó, então a gente pode pegar isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui. A gente coloca aqui. E aí o que vai fazer? O ovo vai ficar aqui na incubadora, né? E depois a gente consegue abrir esse ovinho. E eu vou aproveitar essa oportunidade que a gente já está aqui no Pet Shop, galerinha, pra mostrar pra vocês um novo segredinho. Vocês conseguem ganhar até três presentes, pessoal. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Basicamente, vocês vão clicar aqui nessa tartaruguinha, ó. Tá vendo? Ele clicou no vermelho e no verde. Então a gente também vai fazer a mesma coisa. Olha, vamos lá. Vermelho. Vermelho, vermelho. Azul. Vermelho, vermelho. Azul. Bom, galerinha, eu errei, né? E agora eu só vou ganhar um presentinho, gente. Mas aí vocês podem ganhar até três presentinhos aqui, pessoal. Então vamos lá, que eu vou abrir esse presente com vocês. E olha que presente fofinho pro nosso pet, gente. Vocês conseguem ganhar três presentes super legais aqui no Avatar World. Gente, basta vocês acertarem aqui a sequência de cores. Legal, né? Esses segredinhos. Bom, agora eu vou testar mais um hacker secreto. Ele disse, monta um hambúrguer que você acha outro desse. Também tem outro que ganha outro desse. Só que eu esqueci. Monta na parede da borboleta a joaninha. Gente, ele falou pra nós montarmos um hambúrguer. Vamos testar o hacker desse inscrito. Eu não consegui visualizar o nome dele, gente. Mas é isso aqui que ele tá falando. Ele falou da joaninha. E também tem a borboletinha, galerinha. Olha, e aí a gente vai ganhar isso aqui, ó. Pra gente poder montar esse cubinho aqui, ó. A gente consegue colocar essas coisas aqui dentro, né? Mas ele disse pra gente montar o hambúrguer que a gente vai ganhar uma coisa super legal. Então vamos fazer o hacker secreto desse inscrito pra ver o que a gente vai ganhar. Olha, pessoal. Aqui tá o queijo. E o hambúrguerzinho. Ai, gente. A estrelinha eu já vou colocar aqui, ó. Então vamos lá. É... Ai, meu Deus. Tem um coração também. Vamos colocar... Vamos montar o nosso hambúrguer. Eu vou colocar primeiro o pão. Eu vou colocar a salada. O tomate. A carne. O queijo. E o pão. E vamos ver o que nós ganhamos. Olha, gente. Que bonitinho. Ganhamos mais um segredinho super fofinho. Tchuchuquinha, gente. Que é um prendedorzinho de beço, né? Pra as crianças poderem ficar brincando. Então eu vou colocar aqui. Gente, esse daqui, ó. Aqui que fica bem tchuchuquinho bonitinho. Eu só não tô conseguindo colocar. Pronto. Consegui. Olha como ficou fofinho o tchuchuquinho, gente. Ai, que fofura, galerinha. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, gente, que é um super hackzinho secreto. São essas estrelinhas aqui, galera. A outra estrelinha, se eu não me engano, fica aqui do ladinho. Onde que fica? Ah, fica aqui, ó. Conseguimos encontrar mais uma estrelinha. Será que a gente vai ganhar alguma coisa? Olha, ganhamos isso aqui, gente. Olha que legal. E a outra peça que tava faltando lá do cubinho, né? Então vamos colocar, porque eu acho que a gente vai ganhar outro prendedorzinho de beço. Super bonitinho. Tchuchuquinho. Vamos colocar aqui. Tcharam! Olha esse que bonitinho de girafinha, galerinha. Ai, meu Deus. Eu tô simplesmente apaixonada, né? Ficou muito tchuchu. E claro, o de girafinha, gente, eu vou colocar aqui, pessoal. Olha. Porque eu acho que vai ornar, vai ficar muito mais bonita. Olha, eu acabei tirando o bebê. Ai, meu Deus. Eu quero colocar isso aqui, ó. Pronto. Olha como ficou tchuchuquinho, gente. Ficou simplesmente uma fofurinha, galera. Ai, meu Deus. Ficou muito tchuchu, gente. Só ficou faltando o verdinho, né? Pra gente poder colocar aqui na beliche. Será que não tem mais um, gente? Será que tem alguma forma da gente conseguir pegar mais um? Poxa vida. Eu acho que todos os segredos já foram. Falaram pra mim, Nath. Se você organizar os números aqui assim, você também vai ganhar um presente. Será, galerinha? Vamos ver se eu vou ganhar um presentinho. Não. Eu organizei os números e eu simplesmente não ganhei nada. Então, esse hackzinho é fake, pessoal. Ai, meu Deus. Olha, tem essas outras coisinhas aqui. Gente. Gente, eu acho que tem que colocar essas florzinhas aqui em algum lugar. Onde será que a gente tem que colocar essas coisas aqui, hein? Será que é no pet shop, pessoal? Será que é em algum local aqui? Eu acho que a gente vai ter que colocar essas coisas aqui em algum lugar secreto aqui no Avatar World que a gente ainda não descobriu, pessoal. Onde será que a gente vai ter que colocar? Ah, eu já tô ansiosa pra descobrir vocês, gente. Eu já quero descobrir. E esses foram os hackers secretos aqui do Avatar World. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu super like, boy, o teu like, girl. E, claro, galerinha, compartilhando pra geral. Um super e pé, mega beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.